A polícia austríaca está a tentar localizar o condutor do caminhão no interior do qual foram descobertos dezenas de cadáveres de refugiados esta quinta-feira. A viatura frigorífica, propriedade de um cidadão rumeno, tinha sido abandonada com entre 20 e 50 corpos no interior de uma autoestrada junto à fronteira com a Hungria. Segundo o responsável da polícia do Estado Federal de Burgenland, a suspeita inicial foi confirmada. Dentro do caminhão vimos vários cadáveres em avançado estado de decomposição. Segundo os primeiros dados da investigação, a viatura teria saído de Budapeste na quarta-feira de manhã antes de ser avistada ao final do dia junto à fronteira húngara. A polícia rebocou o caminhão para uma instalação sanitária onde deverá proceder à identificação e contagem das vítimas, que só deverá ser conhecida na sexta-feira. A descoberta macabra inflama ainda mais o debate sobre a imigração na Europa e a luta contra o tráfico de clandestinos. Um dia depois, 51 corpos de refugiados terem sido encontrados no porão de uma embarcação no Mediterrâneo ao arco da costa líbia.